O que você aprendeu? O que você descobriu nessa pandemia de cozinhar ou uma nova atividade? O que nasceu da Juju dentro da pandemia? O namoro não deu certo. Isso foi uma dádiva, de repente. Não, deu certo até há um tempo. Deu certo durante a pandemia, depois acabou. Mas é que... Você descobriu alguma coisa? O que aconteceu? Dele? Não. Não, não. Ah, não. Já achou que o cara achou foda. Não. Não lança as coisas. Não, o que você encontrou? Olha que interessante, né? Eu passei por uma depressão antes da pandemia. Antes. É mesmo, Juju. Mas você teve aquela de que você fica acamada mesmo e não faz? Tive, mas foi assim. Eu já tinha por alguns anos. No fim do meu casamento, aí eu fiquei muito ruim. Foi quando foi a pior fase. Então eu passei meses ruim e eu comecei tratamento, recuperação. Então assim, tratamento com terapia, com espiritual, que eu sou muito ligada. E eu me curei. E o interessante é que assim, eu passei muito tempo sozinha. Não sozinha, eu tive minha mãe, amigos que me ajudaram. Mas eu tive que conviver muito comigo nesse momento de depressão. E é uma coisa que assim que a gente percebe, eu acho que desde que eu te conheço você namora. Sim, a vida inteira. Você nunca foi solteira de gandaia. Não. Sempre foi uma menina, porra. E aí o que aconteceu? Quando a pandemia chegou, eu já tinha vivido uma fase muito só. Muito sozinha, muito em casa. Então eu não senti... Muito de boa. Você já antecipou a sua pandemia. Entendi. Então eu estava numa fase bem comigo, assim. Então as pessoas que não estavam acostumadas a ficar muito quietas, muito sozinhas, muito se ver, sabe? Passaram por vários problemas psicológicos. Então eu não, eu já tinha me encontrado. Eu fiquei muito tempo em contato comigo. Então eu passei uma pandemia bem, graças a Deus. E esse namorado apareceu antes um pouquinho ali. Foi logo, um pouco antes. Sorte, hein? Deu sorte. Foi sorte.